É, o 2025 tá chegando e é hora dos pais já começarem a se preocupar aí com as matrículas e o SESI vem aí mostrando esse diferencial. E a sede do grupo RCN aqui em Três Lagoas recebeu uma visita muito especial. Alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Elson Lott e Rigo estiveram aqui conhecendo os estúdios das Rádios Cultura, FM e Band FM. Ao todo, 20 estudantes entre 6 e 8 anos, acompanhados por 3 professores, puderam conhecer de perto as estruturas da rádio e até participaram ao vivo de um bate-papo com os locutores. O Encantados com o Mundo da Comunicação, os estudantes e professores também estiveram aqui nos estúdios da TVC, do rádio para a televisão. Como é produzida a reportagem, como ela chega até a TV da sua casa. Eles tiveram a oportunidade de conversar com os jornalistas do grupo RCN, tirar dúvidas, claro, e curiosidades. Vale destacar que esse grupo de alunos desenvolve um projeto do Jornal Impresso lá na escola. E aqui eles tiveram acesso ao nosso jornal impresso, que é o Jornal do Povo, que circula aos sábados em Três Lagoas. Muito bem, você viu lá, né, eu recebendo o carinho dessas crianças. Foi muito legal. Na sexta-feira eles estiveram aqui com a gente, viu? Muito bem. Volta pra cá, diretor.